Por 10 anos, ele foi o homem mais procurado do planeta. Membro de uma rica família de origem yemenita, Osama Bin Laden cresceu e se formou na Arábia Saudita. Foi descrito por aqueles que o conheceram como uma pessoa devota ao Islã. Em 79, a invasão soviética do Afeganistão lhe deu uma causa para lutar. Primeiro, financiou a organização antissoviética Os Mujahidin, tornando-se depois recruta e combatente. Foi durante a Guerra do Afeganistão que criou uma base de dados de recrutas, portando um nome que se tornaria famoso, Al-Qaeda. Após a retirada russa, retornou à Arábia Saudita, mas logo as autoridades começaram a suspeitar que Bin Laden lideraria uma revolta no país. Privado da nacionalidade saudita, refugiou-se por dois anos no Sudão. Em 96, ressurgiu no Afeganistão, tomando decisões ainda mais radicais a favor de uma guerra anti-americanos. Seus campos de treinamento atraíram aspirantes a militantes de todo o mundo. Os ataques da Al-Qaeda a embaixadas americanas no Quênia e Tanzânia fizeram dele um homem procurado. E em setembro de 2001, com a destruição das Torres Gêmeas e a morte de mais de 3 mil pessoas, tornou-se instantaneamente o inimigo número um dos Estados Unidos. Mas a caça pelo líder da Al-Qaeda levaria mais de 10 anos. Ela chegou ao fim só agora, em 1º de maio de 2011, na cidade paquistanesa de Abbottabad, próxima à capital Islamabad. Após meses de investigações, forças especiais americanas lançaram uma ofensiva contra o esconderijo, matando Bin Laden e levando o corpo para jogá-lo ao mar. Música 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 Música